A operação Formosa 2012 foi realizada por 2.200 fuzileiros navais da Marinha e preparou militares para ações dentro e fora do país. A operação habilita fuzileiros a atuarem em regiões de conflito ou na garantia da lei da ordem em ações humanitárias. Parte da preparação foi para ações em grandes eventos, como a Copa das Confederações em 2013. Os fuzileiros vão atuar ainda no terceiro Encontro Mundial de Juventude em julho do ano que vem, que vai contar com a presença do Papa Bento XVI. A equipe de reportagem da redação da NBR assistiu parte do treinamento e mostra nesta reportagem. Parece um cenário de guerra, com veículos e equipamentos de verdade, todos usados em campos de batalha, mas aqui os inimigos não são reais. Tudo nesta área militar no estado de Goiás faz parte de mais um treinamento de fuzileiros navais. A Operação Formosa 2012 é a maior mobilização da Marinha do Brasil no Planalto Central. São mais de 2 mil militares que vieram do Rio de Janeiro. Por 12 dias, no meio do cerrado, se prepararam para enfrentar situações de crise. Esta área é importantíssima para o Corpo de Fuzileiros, para as Forças Armadas de uma forma geral, pelo fato de permitir aqui o desdobramento de grandes efetivos, como foi o caso nosso, Brasil. Mas, principalmente, por permitir a realização, com toda a segurança, da execução de emprego de armas com munição real, como puderam observar lá naquela demonstração síntese que fizemos. Último dia do treinamento, a equipe trabalhou com munições reais e carros blindados, os mesmos usados por fuzileiros navais em operações de paz em favelas do Rio. Um helicóptero e um veículo aéreo não tripulado também fizeram parte da Operação Formosa. O objetivo do treinamento foi capacitar os fuzileiros navais para uma eficiente atuação em diversas situações, como nas missões da ONU, no Haiti e no Líbano. Esse adestramento que é feito aqui, os recursos que são empregados aqui, são para que nós possamos operar adequadamente e até salvar vidas de brasileiros ou de outras nacionalidades em que nós estejamos presentes. Se uma vida de um brasileiro for salva, todos os recursos que nós gastamos no nosso adestramento já fazem jus a que nós gastemos esse dinheiro. No local onde houve o treinamento, também foi montado um hospital de campanha. Unidades como essa são sempre usadas em operações militares. Os hospitais móveis têm capacidade para fazer, desde curativos, às cirurgias complexas. Já foram necessários, por exemplo, para dar suporte a ações de paz e para a sociedade civil em casos de calamidade pública. Os hospitais de campanha como este já foram montados para dar assistência à saúde de vítimas de enchentes e deslizamentos nos estados do Rio de Janeiro e Santa Catarina. E os fuzileiros navais que atuam aqui já trabalharam também nos terremotos do Chile e do Haiti. Durante a Operação Formosa, os fuzileiros navais também fizeram trabalho de simulação de descontaminação nuclear, química, biológica e radiológica do local. Barracas como esta podem ser montadas em menos de duas horas em qualquer lugar do Brasil. Em termos de ações futuras, nós nos preparamos e as reuniões de planejamento já ocorreram para o que nós temos nos próximos anos no Rio de Janeiro. Ano que vem nós teremos o terceiro encontro mundial da juventude. Ele ocorrerá em julho, segunda quinzena de julho, e teremos também a visita do Papa Bento XVI. Neste mesmo período, inclusive, ele encerrará esse encontro com a juventude, o mundial da juventude. Outro grande evento que nós teremos em 2012, 2013, perdão, é a Copa das Confederações. A Copa das Confederações, como bem sabe, teremos cinco cidades-sedes. Então, nós teremos a participação da Marinha como coordenadora de defesa de área, especificamente lá em Salvador. A Copa das Confederações